Fica comigo para a nossa questão, ele fala o seguinte, um determinado investidor que o procura muito preocupado com a alta da inflação, ele deseja então montar uma carteira que o proteja dessa oscilação. Sempre que você quiser proteger um investidor de alguma coisa que ele esteja com medo, você precisa dar para esse investidor essa coisa. Por exemplo, se você compra um produto declarado IPCA, uma NTNB, uma NTNB paga, por exemplo, 1% ao ano mais todo IPCA. Então ele vai pagar 1%, vamos supor que a inflação dá 200%, vai pagar 1% mais 200%, porque ele dá todo o IPCA. Então você está protegendo esse cara. Então sempre que ele tem receio de algo, você precisa dar um ativo atrelado a esse algo. Então você vai atrelar ele ao IPCA, porque se o IPCA explodir, o título dele explode em 1%. O Ibovespa não é a garantia que ele vai dar maior que a inflação, TR muito menos e meio dólar, querendo ou não. Para estar 100% protegido, você tem que dar aquilo que ele está com receio. Ser de casa é a resposta para você.